Música Aqui é o espaço que escolhemos para fazer o nosso Bosque da Resistência Que deixaremos o nome como Bosque da Resistência Ana Maria Primavera Música Esse é o Bosque da Resistência, onde plantaremos o conhecimento E continuaremos o legado de Ana Primavera Onde a agroecologia será plantada E junto com as árvores, ela renascerá Pois uma pessoa que luta pela vida, jamais morre Na terra de zumbidos formados Para além desse acampamento, do acampamento Che Guevara Que hoje vai dar o primeiro passo, o primeiro plantio No nosso plano nacional de reforestamento Os sem terra, do sertão ao litoral de Alagoas Vão construir e vão plantar em nossas terras Em nossos assentamentos e acampamentos Mais 5 milhões de árvores do estado de Alagoas Dessas 5 milhões, mil serão plantadas aqui nesse espaço Para muitos, pode ser um número muito pouco, muito baixo Mas para nós, juventude do MST Que nesses últimos períodos, em construir um processo de organização De luta e de formação política Chegar aqui hoje, com mil mudas nas mãos É muito, é gigante E é mais gigante ainda Se a gente entende que essas mil mudas Serão plantadas hoje Numa conjuntura que diz aos quatro cantos do país Que quem defende o meio ambiente É quem não tem o que fazer Que quem é sem terra Que quem vive embaixo de uma lona preta É quem é vagabundo E a nossa demonstração pedagógica Coletiva e revolucionária Nessa campanha de reforestamento Precisa mostrar Não só para o povo sem terra Não só para a militância E para a base social do MST Que a luta pela reforma agrária Tem tudo a ver com a luta ambiental A nossa campanha É mostrar para a sociedade Que a luta E a construção da reforma agrária popular Está completamente vinculada A defesa dos nossos animais Vamos plantar árvores Vamos colher a liberdade saudável Vamos plantar árvores E vamos colher frutos De uma luta e de organização De jovens, de homens, mulheres e crianças Que querem viver uma vida digna Embaixo de árvores lindas Plantadas em solos de resistência Viva o movimento sem terra Viva a juventude sem terra Viva a juventude sem terra Viva a juventude sem terra